Vem, repousa sobre mim Espírito de Deus E toma o meu ser Vem, me envolve com Tua glória E abra os meus olhos Tua glória eu quero ver Só Tua presença pode trazer alegria Só Tua presença me leva a outra dimensão O meu melhor lugar é estar aqui Venha sobre mim Venha sobre mim O meu melhor lugar é estar aqui Venha sobre mim Venha sobre mim Vem, deixe a casa agora E se venha agora Traz avivamento sobre nós Vem, deixe a casa agora E se venha agora Traz avivamento sobre nós Traz avivamento sobre nós Só Tua presença pode trazer alegria Só Tua presença me leva a outra dimensão O meu melhor lugar é estar aqui Venha sobre mim Venha sobre mim Venha sobre mim Venha sobre mim Vem, deixe a casa agora E se venha agora Traz avivamento sobre nós Vem, enche a casa agora Incendeia agora Traz avivamento sobre nós Eu quero ver línguas repartidas outra vez aqui A nuvem de glória há que repousar Pode derramar, pode derramar Vem nos visitar E eu vou ver Jovens dessa geração tendo visões Sonhos espirituais dos anciãos Eu vou profetizar Eu vou profetizar Eu quero ver línguas repartidas outra vez aqui A nuvem de glória há que repousar Pode derramar, pode derramar Vem nos visitar E eu vou ver Jovens dessa geração tendo visões Sonhos espirituais dos anciãos Eu vou profetizar Eu vou profetizar Eu vou profetizar Vem, enche a casa agora Incendeia agora Traz avivamento sobre nós Eu vou profetizar Eu vou profetizar